E para preparar o setor aéreo pós-pandemia, o governo federal vai repassar um bilhão de reais para modernizar a aviação regional. A meta é preparar o Brasil para que em 2025, 200 cidades ofereçam voos regulares, quando hoje são 96. Uma parceria público-privada pretende qualificar oito aeroportos do Amazonas e um bilhão de reais serão repassados a outros 112 municípios do interior para a modernização de terminais. Investimentos importantes garantindo o aumento da capacidade dos terminais de passageiro, melhorando a capacidade das nossas pistas de pouso e decolagem. Nós vamos trabalhar para que a nossa aviação possa ter uma retomada cada vez mais rápida após essa crise.